Fala galera, sejam bem-vindos da Marge aqui do canal Bom pessoal, no vídeo de hoje galera, eu irei trazer pra vocês pessoal uma revisão pessoal Bom pessoal, no vídeo de hoje tá, essa revisão aqui pessoal é o especial de 30 inscritos Mas pessoal, eu tô fazendo a especial 30 inscritos que é essa revisão aí do personagem do Strafe Pessoal, que é um personagem de Transformers The Last Knight Pessoal, aqui está o personagem pessoal Então, eu resolvi fazer uma revisão pro canal tá, eu nem falei que ia ter especial 30 inscritos Então é uma surpresa aí pra vocês Então aqui está a surpresa que é o nosso querido Strafe Que eu vou fazer uma revisão dele hoje, tá pessoal Então, eu vou pedir pra vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal E vamos começar com a revisão do Strafe, tchau Bom, primeiramente eu vou tá tirando aqui o Toy daqui Porque eu quero mostrar a caixa pra vocês Tirar o Toy e isso aqui também Bom, vamos mostrar a caixa pra vocês Bom, eita, meu tripé aqui, ele fez coisas erradas Meu tripé aqui, zoou Então deixa eu voltar aqui, bom É, aqui na caixa que podemos ver aqui é uma resultação bem top do Strafe Uma que tá com a boca aberta e outra com a boca fechada do Pterossauro Com os olhos bem azulzinhos aqui Onde que tá a asa dele? Bom, aqui tá escrito o nome dele que é o Strafe O símbolo Autobot aqui no canto É, aqui tá escrito Transformers The Last Knight Aqui tá escrito Transformers Aqui tá escrito Frame Air Edition E aí virando a caixa Ah, então esse negócio aqui Bom, esse negócio aqui ele não tá na caixa Tá, que é uma coisa que eu gosto muito, tá Porque de vez em quando eles colocam isso aqui na frente da caixa E tampa a ilustração que eu acho que fica muito feio Então, mas eles não fizeram isso graças a Deus Então, aqui tá escrito Deluxe Class Class Deluxe Aqui tá o nosso querido Strafe aqui Bom, vamos virar aqui Tá, mas outra ilustração muito legal do Strafe, tá Outra ilustração muito top dele Deixa eu arrumar meu tripé aqui Deixa eu levantar ali que vocês verem Aqui tá escrito Dinobot Combatente Aéreo Que não tu quer focar Não tá focando, cara Aqui, ó Aqui, ó, Dinobot Combatente Aéreo, beleza? Aqui então tá, que mostra aqui a característica dele Que ele é um Dinobot Combatente Aéreo Aqui em cima está mostrando o Bambu Bee Optimus e o Drift Que são os companheiros dele Aqui está mostrando 9 passos para transformação Aqui esse negócio aqui que eu não gosto Modo alternativo, no modo robô Aqui uma propaganda do Bambu Bee e do Crosshair Então agora vamos tirar eles daqui A caixa e vamos conhecer o brinquedo Que é o Strafe Aqui está o nosso querido Strafe, tá Ele lá livre da embalagem Aqui está ele aqui Bom, uma coisa que eu gostei pra caramba nesse toy, pessoal É simplesmente o esquema de cor deles O visual Primeiramente, tá Que ele tem essas cores aí prateada Com azul e tudo mais Com uma combinação de cores Que eu acho bem da hora É, então É, uma coisa que eu quero que vocês vejam, tá É o rosto dele, tá Porque pra quem não sabe Os Dinobots, tá Eles são inspirados aí Em armaduras medievais, tá E aí, o rosto do Strafe Não tem nada a ver com armadura medieval, cara Vou dar um Aqui pra vocês verem Olha Aqui está o símbolo do Autobot bem pequenininho ali No peito dele, tá E até a cabeça dele Que esse rosto dele não parece nada com armadura medieval, tá Parece qualquer outra coisa Menos armadura medieval Aqui está a boca do Pterossauro Mexe a boca assim Então Ele mexe a boca Aqui está a crista gigante do Pterossauro Bom, aqui está as asas dele, tá Ele tem essas garras aqui Ele tem os antebraços dele prateado Ele tem aqui O joelho prateado, né As pernas dele é meio torta, sabe Mas eu acho que é torta assim Por causa do sistema de transformação Isso aqui eu não sei o que é, tá Mas parece ser aqueles propulsores de aeronave Parece ser, tá Mas eu acho que não é não, tá Porque ele tem asa, pra que ele vai querer um propulsor Bom Muitos detalhes aqui nesse toy Tá que eu realmente curti bastante ele Bom, aqui na parte de trás dele Podemos ver as asas dele Tá esse rabo gigante que ele tem aqui, ó Bem de borracha aqui, ó Nas pontas assim, ó É de borracha pra não quebrar, né Pra quando aquele seu irmão enxerido pegar e não quebrar Aqui está as asas dele Que tem essa cor lindona, tá Eu vou aproximar mais a minha luz aqui Vou aproximar a minha luz mais aqui Pra vocês poderem ver mais brilhante Mais brilhante, tá Aqui está as asas dele Que tem essas cores muito legais, pessoal Realmente custe demais a cor das asas dele, tá Que está, abre bastante a asa dele Mas fica esse vão no meio que fica horrível Eu acho muito feio Então Virando aqui o toy Podemos ver aqui, ó Mais detalhes aqui Como eu já mostrei antes Aqui a cintura dele, tá Ela não é pintada de uma cor Essa cintura aqui Ela é um plástico cru Mas se você ignorar isso, cara O boneco é muito top Eu realmente gostei muito do Strafe Uma coisa que eu gostei dele É que tipo assim Se você olhar ele de uma longa distância Uma longa distância não Porque ele é pequeno, né Mas você fala que ele é de metal Porque ele tem muitas detalhes Com pintura prateada Ele tem o antebraço Ele tem a parte de cima da cabeça do Pterossauro Ele tem o peito Ele tem aqui, ó Que parecem ser de metal, tá Que lembram muito metal Que são essas partes aí Que eu realmente gosto muito do toy Que faz ele parecer mais realista, sabe Esse toy aqui Ele é idêntico ao do filme Ele é muito fiel do filme O problema é que ele é um deluxe, tá E o Pterossauro no filme é grande Então Ele poderia ser pelo menos um Leader Class, né Mas Ele é um deluxe aqui muito legal Curti bastante esse Deluxe Class Aqui está o rosto dele de novo Que eu quero mostrar pra vocês O símbolo Autobot Então vamos deixar aqui o toy Então Agora, tá Eu quero mostrar pra vocês Todas as articulações Que o Straff tem Bom Começando aqui nas articulações Ele tem Ele mexe a cabeça A cabeça dele vai pra frente Assim, ó Ele olha pro lado Ele olha bem pouquinho pro lado Mas a cabeça dele pra frente Ela não mexe muito Até porque ela entra lá embaixo Por causa do esquema de transformação A cabeça dele vai lá pra baixo Assim, ó Por você ter uma transformação A cabeça dele vai lá Entra lá pra baixo Então Não é recomendado Você ficar mexendo muito nele, tá Tipo assim Na cabeça pelo menos Bom Aqui ele mexe essa parte no braço Ele mexe essa parte aqui No braço Ele também mexe a mão dele A mão dele vai pra cima Vai pra baixo Essa parte aqui do braço Ele também mexe Ela vai Aqui no bíceps dele tem rotação Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu quero tirar a cabeça do pterossauro da frente Aqui no bíceps dele tem rotação Essa parte aqui de cima do braço Ele também mexe, tá Vamos botar a cabeça do pterossauro aqui De volta no lugar No devido lugar dela Então Eu já mostrei as articulações do braço Que ele tem, né Ele não mexe as garras nenhuma Ele mexe as asas assim, ó As asas dele Essa parte aqui em cima do braço Você mexe ela As asas mexe também Caso você não queira que essa parte mexe Você tem que segurar as asas E mexer essa parte aqui Então Agora eu vou mostrar Outras articulações que ele tem Então pessoal Já deu um corte aqui, tá pessoal Agora vamos voltar Então Eu já mostrei aqui a articulação do braço Ele mexe a mão Ele mexe aqui Essa parte aqui, ó Ele tem rotação no bíceps Bem pequenininho E ele também mexe essa parte aqui De cima do braço, tá As garras não mexem Como eu já mostrei Então O joelho dele Ele mexe aqui, ó Vai bem pra frente Ou seja, ele pode dar ajoelhada No inimigo dele Ah! E machucar o inimigo dele bastante Em cima do braço aqui Em cima da perna, tá Ele tem uma linda Ball joint aqui Essas ball joints Que fazem um ótimo movimento Aqui, ó Os ball joints aqui O pé dele não mexe, tá O sapato dele, no caso Até porque isso não é o pé dele Eu tenho certeza que é só o sapato dele Então aqui também Tá a mesma coisa, tá Ah! Essa parte aqui também vai pra frente Mas isso aqui é por causa da transformação Então Isso pra mim não conta com uma articulação Porque é por causa da transformação Bom, a cabeça inteira Só que como eu já falei Ela mexe assim, ó Abre a boca Como eu já te mostrei Pra todos vocês E outra coisa É a mesma coisa, tá Bom, agora vamos mostrar Que é a parte mais interessante De um transformer Que obviamente É a transformação dele Então Obviamente a parte mais interessante É a transformação dos toys Ah, outra coisa Eu tô aguentando pra vocês É que a cauda Ela mexe assim Mas eu acho que eu não conto Isso muito com uma articulação Ela faz assim, ó Cima Que ela tem esse negócio aqui, ó Pra cima Pra baixo E aí tem como você deixar do jeito que você quiser, tá Eu prefiro deixar ela mais pra cima, sabe Então Aqui está Agora vamos mostrar Que é a parte mais legal De um transformer Que é Obviamente Sua transformação Ah, mas Eu esqueci de algumas coisas Antes de mostrar a transformação Eu gostaria de falar pra vocês A altura que ele tem, tá Eu tava aqui esquecendo da altura Agora que eu fui lembrar Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui a altura Que o Striff tem De altura Cadê a minha Negócio lousa aqui Uma trena Do pé Até A pontinha Da crista da cabeça Deixa eu aumentar aqui Ficar bem pro alto Botar a cabeça do pterossauro aqui também Bom Até a crista dele Ele tem 14 centímetros Se contar com a crista do pterossauro Ele tem Uns 15 centímetros Mais ou menos Se contar com a crista do pterossauro Ele tem 15 centímetros Se contar com a crista da cabeça Ele tem 14 Ou seja, ele fica um centímetro maior Contando com a crista do ptero Beleza? Então Agora sim Eu quero Vamos pra transformação Tá aqui Essa sim é a parte mais interessante De um transformer Então vamos lá A transformação dele Tá bem simples Tá aqui tá o manual dele Mas pra mim não compensa Ficar mostrando O manual Até porque a transformação dele É mega simples Então o manual vai embora Então Agora vamos mostrar a transformação Ele tem 9 passos pra transformar Então a transformação dele é simples Você puxa isso aqui Ai caramba Aqui ó Você puxa essa parte aqui embaixo Aí você puxa Aí você coloca ela assim Coloca Ó Coloca ela assim Encaixa Aí você gira ela Aí o que era o pé do robô Vai virar o joelho do modo pterossauro O que era o joelho do modo robô Vai virar o pé do pterossauro Aí você faz a mesma coisa aqui Gira a perna dele Deixa assim ó Encaixa as garras dele do pé pra cima Arruma as perninhas dele Agora Aqui no braço dele Aqui nas asas tem tipo esse encaixe E aqui no braço tem esse Esse outro encaixezinho aqui ó Não Deixa eu conseguir mostrar pra vocês Esse encaixezinho aqui ó Que você vai encaixar Nessa parte aqui ó Você vai encaixar ela aqui Deixa eu encaixar aqui rapidão os dois Ai aí Deixa eu aumentar aqui as asas Encaixar rapidão os dois tá Eita não quer encaixar Deixa eu colocar no buraquinho aqui Realmente é difícil tá Vou tentar botar no buraquinho aqui Já volto com você Bom pessoal Vou ter que tá O segredo é porque eu tava Benceando o braço muito pra cima Agora eu coloquei ele pra baixo Então vamos encaixar aqui novamente Pronto Encaixou É que não faz cleque tá Porque ele é só Encaixa nele mesmo Sem fazer cleque Porque Então Aí depois que encaixou O braço dele vai ficar grudado na asa Certo? O braço dele vai ficar grudado na asa Aí Você vai ser o seguinte Você levanta as duas cabeças do pterossauro Nesse jeito aqui Aí você abaixa a cabeça dele lá pra baixo Como eu falei Até fazer cleque Você entendeu? Aqui ó Fiz um cleque Aí você coloca lá pra baixo Levanta a cabeça do ptero Aí tem essa parte aqui ó Esse negocinho aqui Você gira ele Você gira ele Depois a mesma coisa aqui Você encosta Aí você gira ele assim ó E aí pra cabeça do pteranodonte Do pteranodonte ficar reta Aí a cabeça do pteranodonte ficou reta E aí sim Está transformado finalmente o strafe No seu modo Pteranodonte Que é um modo que eu realmente gosto bastante Tá? Você abre aqui as asas dele Asas dele ficam bem abertas assim ó Bem top mesmo Que é pra mostrar que ele realmente É um pteranodonte Aí a cabeça dele fica bem assim ó Ó Aqui quando eu mostrei A grande gigante cauda dele Aí a perna do genobote Fica encaixada aqui atrás ó Então Aqui está as grandes caudas do strafe né Que são de borracha Aqui está As asas dele Ele está falando em asas Vamos medir quanto que ele tem De comprimento nesse modo Tipo assim Não de comprimento Mas de De largura Caso Da ponta de um asa Até a ponta da outra Eita Ele quer cair tá Quer cair tá Ele tentou cair ali Não gostei muito disso Eu vou dar um corte aqui Até conseguir posicionar ele Porque está treto Bom pessoal Depois de muito tempo Consegui encaixar ele aqui Foi meio treto a desencaixar Porque realmente Ele fica difícil de botar em pé No modo pterossauro Bom Da ponta de um asa até a outra Ele chega a ter 30 cm de comprimento Ou seja Ele é bem grande Nessa extensão Quase desaberto assim Está normal Porque Se abrir mais assim Vamos ver Mais ainda Mais aberto Mais ainda Mas eu não gosto de deixar assim Porque fica esse vão no meio E fica bem feio Se deixar assim Ele chega a ter Uns 40 cm Quase 40 cm Ele chega a ter Uns 38 cm Mais ou menos Bom Agora tá Eu vou mostrar algumas outras coisas Para vocês As articulações do modo pterossauro Que ele mexe o pescoço Pescoço Ele abre a boca Aqui lá no fundo Para vocês verem lá no fundo O que que tem Aqui o sistema de abertura Da boca dele Os olhos dele bem vermelhinhos Os olhos vermelhos Lá com a boca aberta Aí você pode botar ele Nessa pose assim Que aí ele fica Um pteranodon muito top Deixa eu botar ele assim Isso Aí ele fica um grande pteranodonte Para amedrontar Os seus inimigos Agora Bom Agora A única coisa que faltava Eu vou mostrar para vocês pessoal Que era mesmo Mostrar os acessórios Que vem junto com o strafe Bom Ele inventa com essa besta Aqui né Que dá para você colocar Na mão do modo robô Você consegue encaixar isso aqui ó Essa besta aqui Você consegue encaixar ela Em cima aqui do pterossauro Mas tem que abaixar a cabeça dele tá Porque senão Fica pegando na crista E aí não encaixa muito bem Aqui você consegue botar assim ó Mas esse negócio aqui Para ficar com a espada É mais para ficar Eita Caiu aqui o toy Esse negócio com a espada É mais para ficar no modo robô tá Então já que é para ficar no modo robô Eu vou mostrar para vocês Como é que ele fica Com essa besta no modo robô Então eu vou dar um corte E já volto para vocês Bom pessoal Eu voltei aqui Estar com ele no modo robô Agora eu vou mostrar para vocês Como é que ficam as armas dele Na mão dele tá Ele tem essa besta aqui tá Que fica com as duas espadas Encaixadas aqui embaixo Vou tirar aqui Para vocês poderem ver Essa besta aqui Ela atira tá Ela tá aqui ó Que é a arma de caçada E você coloca assim ó E atira O projétil dela vai Não vai tão longe tá O projétil da besta Mas pelo menos ele atira tá Deixa eu colocar aqui de volta Pá Caiu o projétil dela Bom E também tem essas duas espadas aqui Que tem como se encaixar Na mãozinha dele tá Então meu sistema De botar a mão dele mais para cima Acho que é para encaixar a espada Bom encaixa a espada dele assim Ele fica como verdadeiro Um guerreiro dinobot Aqui está também aqui Eita Eu coloquei Para encaixar a espada Bom encaixa a espada dele assim Ele fica como verdadeiro Um guerreiro dinobot Aqui está também aqui Eita Eu coloquei o coisa errado Encaixa as duas espadas Na mão dele ó Aí ele fica parecendo Um grande guerreiro Dos dinobots Muito top assim ó Com as duas espadas Pronto para ir para a batalha Cortar as cabeças De alguns Decepticons Ou daqueles drones KSI né Tanto faz Você pode colocar aí Como coisa né Bom Agora com a besta Vou tirar a espada As espadas aqui E colar a espada De volta Na besta Tá Deixar ele aqui Cadê as espadas Encaixar aqui Na besta De volta Aqui estão as espadas A espada Encaixada na besta Certo Vamos colocar aqui E aí fica uma arma Muito monstra De combate Para você botar Na mão dele Ele poder destruir Todos os Decepticons Que virem bater de frente Com ele Aqui está O Strafe Com as suas Suas armas né Eita Deixa eu arrumar Aqui melhor Pessoal Se isso estiver Meio estranho É porque É a primeira revisão Que eu faço Então não me julguem Aita por favor Pessoal Vocês podem comentar Se a revisão ficou ruim Ou se ficou bom Bom Não tenho certeza Se ficou né Mas aí está ele Com essa puta arma Amona Amona né E aí você pode atirar O projétil Mas bom pessoal Esse foi o vídeo aqui galera Espero que vocês Se inscreva no canal